Senhora Presidente Irassema, demais membros da mesa, faço uma saudação especial a todos e a todas. Queridos colegas, deputados e deputadas, bom dia. Imprensa, internauta, convidados, aqui presentes, com muito ânimo e com muita fé em Deus, volto a esta tribuna nesta manhã de terça-feira. Em primeiro momento, para registrar o importante ato ontem, na comunidade de Canaletiuá, em Alcântara, com a presença de três ministros de Estado, a ministra Aniele Franco, o ministro Paulo Teixeira e o ministro Jorge Messias, do nosso governo Lula, pela primeira vez na história de Alcântara, tivemos a presença de três ministros de Estado, na zona rural de Alcântara, para assinar e estartar uma ação de 30 milhões de reais, com a presença do governador Carlos Brandão, de vários secretários de Estado, deputados federais presentes, justamente para dialogar também com a comunidade e os movimentos sociais quilombolas sobre esse momento em que o governo federal traz ações concretas para as comunidades quilombolas, impactadas pelo centro de lançamento de Alcântara, onde o compromisso do presidente Lula é fazer com que o desenvolvimento deste país, deste Estado, seja um desenvolvimento para todos. E ontem foi assinado, foi estartado, uma ação concreta, um termo de acordo com o IFMA, onde está sendo repassado 5 milhões de reais para um projeto de assistência técnica e extensão rural para as comunidades quilombolas, onde é a primeira fase dos 30 milhões, aí deste ano será disponibilizado mais 15 milhões e no próximo ano mais 10 milhões. Com isso, o governo federal, em parceria com o governo do Estado também, onde o governador Carlos Brandão disponibilizou toda a sua equipe técnica da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Igualdade Racial e a Secretaria da Agricultura Familiar, através da SAF, para justamente somar esforços e levar o desenvolvimento para aquelas comunidades. De fato, esta casa não pode ficar de fora deste debate, porque, deputado Rodrigo Lago, não podemos só ficar assistindo o lançamento dos foguetes, enquanto as comunidades do entorno continuam com a pobreza extrema. É nesse sentido que vêm essas ações, promovendo desenvolvimento sustentável, gerando emprego e renda, e fazendo com que possamos caminhar de uma forma clara e definitiva para a titularização das terras, para que as comunidades quilombolas tenham o direito à propriedade, ao título, que dê a garantia jurídica de permanência nessa área. Hoje o que se discute é que hoje nós temos 8 mil hectares à disposição do CLA, do Centro de Lançamento de Alcântara. O que se discute é que se é, será que é necessário a expansão para 12 mil? Então, foi fechado o entendimento de fazer um estudo de impacto e, acima de tudo, e garantir a permanência das comunidades quilombolas no grupo técnico de discussão criado pelo governo federal. No ano passado, nós demos a entrada aqui numa comissão especial para acompanhar esses trabalhos. E agora, senhor presidente, eu peço que essa comissão, concluindo, essa comissão especial possa ser revigorada, e nós estamos entrando com requerimento para que essa comissão seja revalidada, para que esta casa acompanhe essa importante ação junto às comunidades quilombolas, porque é uma ação que tem um impacto direto na vida de milhares de maranhenses, de milhares de alcantarienses que ali residem, e que ali precisam desse apoio do governo federal e do governo estadual. Então, eu fiquei muito feliz. Pela primeira vez, nas comunidades de Alcântara, na zona rural, tinham três ministros de Estado, um governador do Estado, ali dialogando e buscando parcerias para melhorar a vida dessas pessoas. Então, aqui fica o meu apelo para que seja revitalizada essa comissão especial e esta casa possa acompanhar...